A verdade é que eu venho com a gente, o cara precisa de tudo, mas o cara precisa de tudo, mas o cara precisa de tudo. A verdade é que eu venho com a gente, o cara precisa de tudo. A verdade é que eu venho com a gente, o cara precisa de tudo. A verdade é que eu venho com a gente, o cara precisa de tudo. Quando você me aluminou, sei que um novo se fez. Eu venho com a gente, o cara precisa de tudo. Onde encontro esperança, livre do pecado e da morte eu vou. A verdade é que eu venho com a gente, o cara precisa de tudo. Eu venho com a gente, o cara precisa de tudo. A verdade é que eu venho com a gente, o cara precisa de tudo. Eu venho com a gente, o cara precisa de tudo. Eu venho com a gente, o cara precisa de tudo. Eu venho com a gente, o cara precisa de tudo. Eu venho com a gente, o cara precisa de tudo. Eu venho com a gente, o cara precisa de tudo. Amém. 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 Amém.